Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu sou o Mauro. Eu sou a Marta. Nós vivemos, moramos e viajamos na autocaravana... Motorhome, chamado Vida. Com as nossas duas gatinhas que vieram do Brasil com a gente. A Xandra e a Vanilla. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa como... Vale a pena viver no motorhome? O assunto de hoje é... Vai lá. O assunto de hoje é... Vale a pena? Ainda vale a pena viver no motorhome? Vem com a gente nesse vídeo. Nós estamos vivendo durante uma pandemia mundial. Estamos confinados, estamos em lockdown aqui em Portugal. São mais de dois meses que nós estamos na casa de um amigo que abriu as portas pra gente. Só pra situar vocês. Mas estamos morando dentro da autocaravana. Isso já faz mais de... faz nove meses. Exatamente. Mesmo nesses dois meses de confinamento nós continuamos morando no motorhome. O ponto mais importante antes de você comprar o motorhome, antes de você pensar em levar esse estilo de vida nômade, né? É em qual país você vai fazer isso. Onde você vai começar essa aventura. Nós optamos por Portugal. Primeiro porque eu tenho nacionalidade portuguesa. Então facilitou bastante a nossa mudança pra Portugal. E segundo porque é um dos países mais seguros do mundo. Então é comum já esse estilo de vida dentro de um motorhome. É, nós viemos várias vezes pra Europa, passemos muito por aqui e víamos muitas autocaravanas. E quando nós mudamos pra cá a gente imaginava que logo optaríamos por morar num motorhome. Mas logo assim, uns dois, três anos depois. Só que a situação, a pandemia, a dificuldade em encontrar um apartamento pra alugar. Depois que acabasse o contrato. Nós tivemos um contrato inicial de cinco meses em Figueira da Foz. E depois a ideia era escolher outra cidade e ir pulando de cidade em cidade. Só que aí nós decidimos comprar nosso motorhome, já que era tão difícil alugar. É muito difícil alugar por aqui, viu? Então compramos o nosso motorhome e passamos a viver o nosso sonho. Sonho. É, a gente já tinha a intenção de ter uma vida não fixa num lugar. Não comprar um apartamento, como foi no Brasil por muitos anos. A ideia era fazer contratos anuais de arrendamento, de locação, e ficar durante um ano. Já era meio nômade, né? Nesse começo da nossa mudança pra cá, pra Portugal. E aí a opção do motorhome veio acalhar com nossos planos de viajar. Porque lá em Figueira da Foz tem um parque de autocaravanas bem grande. E nesse parque de autocaravanas a gente chegou a ver, num fim de semana de carnaval, 80 autocaravanas. E aí a gente viu que tinha muitas pessoas da Dinamarca, de países bem distantes. E a gente, poxa, isso é possível. E aí escolhemos essa vida. É, é um estilo de vida comum aqui na Europa. Bom, então eu acho que o importante é você decidir qual país e pesquisar esse país, onde você vai, se for no Brasil. Já existe um movimento muito grande de motorhomes no Brasil. Se for nos Estados Unidos, no Canadá. E ver quais são as implicações, as leis, as legislações. Se você pode ter como endereço o seu motorhome, se você precisa ter um endereço fixo. Por exemplo, em Portugal você é obrigado a ter um endereço, eles chamam de endereço fiscal, né? Pra que você comece a sua vida aqui na Europa. Cada país tem a sua regra, tem as suas legislações e tem as suas dificuldades e seus preços de motorhome também, né? Então, isso é um ponto importante, é decidir onde você vai começar a sua aventura. Ou se você já começou, se aí vale a pena viver no motorhome ou não. Então nós estamos falando aqui da nossa situação, que é em Portugal. Acho que um outro ponto importante, e acho que também crucial pra quem vive dentro de um carro, quem dorme, quem pernoita, é a questão da segurança, né? Afinal de contas, você tem a sua vida dentro do motorhome, da sua esposa. E se tiver filhos, se tiver bichos, como é o nosso caso, que temos duas gatinhas, né? Muitas vezes nós pernoitamos em aldeias, em vilas, sem ter proteção policial, né? Sem ser dentro de um estacionamento fechado, com uma segurança privada, né? Mesmo quando você pernoita em áreas de serviço, elas são áreas de serviço abertas. Todo mundo tem acesso àquele espaço. Então a gente praticamente dorme na rua. Então você tem que ter o cuidado da segurança, a questão da segurança. O país que você vive, se tem segurança, pra viver nesse estilo de vida. Claro que se você tiver um país um pouco menos seguro, você vai optar sempre em parar em campings, em áreas, em lugares pagos, que tem segurança. Sacras, propriedades privadas, né? Isso. Perto de restaurantes, às vezes shoppers, supermercados, que permitem. Mas de qualquer forma, aqui em Portugal, nos permite dormir na rua, porque é um país seguro. Mas de qualquer forma, o que o Mauro falou tem todo sentido. Tudo que a gente tem, tá aqui dentro do nosso autocaravana. Principalmente a nossa vida. Tudo. Nossas filhas, nossa vida, os documentos. Então, realmente você precisa se preocupar. Esse é um ponto que você deve levar em conta. Até porque quando você para o carro em algum lugar e vai passear, né? Você sai e deixa tudo que você tem. Computador, câmera fotográfica quando não leva. Seja lá, tudo que você tiver pessoal tá dentro do carro. E você tem que deixar em lugares seguros pra poder seguir sua viagem. Então, esse é um ponto que eu acho que você tem que colocar na balança antes de tomar a decisão de comprar e de viajar no motorhome. Nós estamos numa zona de conforto porque Portugal é considerado o terceiro país mais seguro do mundo. Mas, como a gente falou, tem pessoas que optam por Estados Unidos, por Brasil, por vários outros locais. Então, pesquise isso antes de tomar essa decisão. Porque a segurança é muito importante. Claro. E a nossa proposta é sair de Portugal, né? Assim que for permitido circular na Europa. Agora tá proibido circular na Europa, de país pra país. E tem outros países que não são tão seguros quanto Portugal. Então, a gente tem que levar em consideração custos de parar em campings, de parar em propriedades que tem segurança pra gente estacionar e fazer nossa viagem. Bom, outro ponto importante, né? É o trabalho. Ou a fonte de renda. Nós não somos reformados, nós não somos aposentados. Nós temos algumas fontes de renda, imóvel alugado no Brasil. Temos um investimento também no Brasil. Então, sempre que a gente precisa de dinheiro aqui na Europa, a gente tem que trazer pra cá. Existe um limite que você pode mandar. E no começo, quando nós mudamos pra cá, era 4,7, 4 reais e 70 centavos, comprava um euro. Agora já tá quase 7 reais pra comprar um euro. Então, a sua fonte de renda é algo que você tem que levar em consideração. O trabalho que você vai desenvolver, se é possível trabalhar dentro do motorhome. Lembrando sempre que você tem dificuldade de encontrar internet, dificuldade de usar a mesma internet que você pague. Planos nem é todo lugar que você consegue usar. Se a velocidade que você tem no plano de internet se comporta o teu serviço pra fazer, por exemplo, upload de vídeo, não é qualquer plano que resolve. Energia elétrica também, apesar de nós termos painel solar, bateria de gel e eventualmente para ir em algum lugar que você fica conectado no 220, energia elétrica não é tão disponível quanto quando você mora num apartamento, numa casa. Que basta enfiar o seu computador ou qualquer coisa na tomada e você tem energia elétrica. No motorhome tudo isso tem que ser planejado, tudo isso tem que ser pensado antes de você sair pra essa vida nômade e acreditar que vai ter energia elétrica, internet e segurança e tudo à disposição como você tem numa casa ou num apartamento. É bem diferente. É, na verdade, quando a gente optou por essa vida, nós não priorizamos trabalhar. A ideia era viver e viajar durante três anos numa autocaravana, onde a gente destinaria o nosso trabalho mais direcionado realmente ao nosso canal do YouTube e a essas rendas que o Mauro já mencionou. Realmente, se você tem intenção de trabalhar pesado, se você tem ideia de trabalhar pesado, eu acho que talvez autocaravana não seja uma boa opção. Porque você está na rua, tem barulho, você tem a dificuldade de energia elétrica, você tem a dificuldade de espaço, você tem a dificuldade de isolamento. Ah, eu preciso trabalhar, preciso me concentrar, vou me isolar. Então, na minha opinião, se você tem intenção realmente de trabalhar com algo que exija muito espaço, Se você tem emprego fixo, por exemplo, é muito difícil você conseguir conciliar. Talvez seja interessante você pensar num outro estilo de vida. A nossa proposta é viver viajando durante, no mínimo, três anos numa autocaravana. É isso que a gente está tentando. Já se passaram nove meses. Já se passaram nove meses, a gente conheceu muito Portugal, muito mesmo. Foram quase cem entre vilas, castelos, aldeias, praias fluviais, praias. Mas, enfim, a ideia é essa. Em termos de trabalho, dependendo do teu foco no trabalho, talvez não seja a melhor opção. É. Esse canal aqui é pra falar nossa aventura durante a vida dentro de um motorhome. Exatamente. Eu criei um canal chamado Vida de Nômade Digital. Vou deixar o link na descrição. Que lá sim fala algumas formas de se ganhar dinheiro, de se criar renda passiva, ou de se ganhar, enquanto você está viajando trabalhos que são possíveis dentro de um motorhome ou dentro de um estilo de vida nômade. E temos também um canal, que é o Pet Feliz, que é um canal de uma filantropia que realizamos durante 30 anos no Brasil. Esse canal já tem 120, mais de 120 mil inscritos. Se você tiver a oportunidade, conhece. Também vou deixar o link na descrição. Bom, e olha só, você que está acompanhando a gente no canal, a gente fez um, eu fiz um desenho, uma história em quadrinhos, contando a nossa aventura, o nosso começo, até um determinado ponto. É o volume 1 do quadrinhos que a gente lançou. Tem o link aqui na descrição, se você quiser ajudar a gente a continuar a nossa viagem. É baratinha e colabora aí com as nossas despesas durante essa nossa aventura. E eu queria agradecer as pessoas que estão comprando. Ao Joaquim Quaresma, à Mila Quaresma, casal maravilhoso, amigos nossos. O Washington Junior, valeu, obrigado, querido. A Gislene Sampaio, também, muito obrigado pela sua compra. A Neuza Nintz, obrigado Neuza, sempre com a gente. E a Solange Dias, obrigado Solange. Valeu, obrigado mesmo. Isso ajuda a gente a pelo menos ter uma motivação para continuar viajando e ajuda a gente nas despesas. Valeu, obrigado. Outro item importantíssimo, no caso, acho que é o mais importante de todos, né? Pode-se até colocar aí como número 1, e que eu tenho certeza de que eu fui sortudo nessa questão, é com quem você vai fazer essa aventura? Com quem você vai viajar? Com quem você vai passar 24 horas do seu dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 365 dias no ano? Então, junto, quem é a companhia, quem é a pessoa que você vai eleger para estar com você, ou quem é a pessoa mata, elegeu, e quem é a pessoa que eu elegi. Somos nós dois, somos casados há 30 anos, já tínhamos uma vida de viagens, de trabalho, e de passeios, e de família, juntos, sempre nós dois juntos. Agora, viajar dentro de um motorhome, num espaço pequeno, né? Principalmente quando você pega uma semana de chuva, né? Você realmente tem que ter uma pessoa que seja companheira. É, o Mauro fala que você tem que escolher. Eu acho que é verdade. Eu escolhi o Mauro para uma aventura como essa, principalmente pelo jeito que ele é. Ele é uma pessoa muito ativa, põe a mão na massa, faz as coisas da forma que tem que ser feito, faça você mesmo, isso eu acho fantástico para você viver aqui. Eu acho que é interessante você fazer, você ter algumas habilidades, seria legal para que você toda hora não tenha que parar em alguma mecânica, quando precisa, ou em algum fornecedor, quando precisa trocar uma coisa simples. Então, esse é um aspecto que, para mim, foi bastante importante, de aceitar viver essa aventura, porque eu acho que facilita de verdade, além desse aspecto que ele fala. Nós moramos num ambiente muito pequeno, e 24 horas por dia juntos. Mas, seria até estranho isso não dar certo para a gente, porque nossa vida no Brasil, morando num apartamento de três dormitórios, ainda assim, era uma vida onde a gente fazia tudo junto, trabalhávamos junto, dançávamos juntos, tudo que, os amigos em comum, tudo que a gente fazia já era tudo junto. Então, seria muito estranho a gente não se dar bem aqui. É. Porque já vivemos, já vivíamos assim. E, os melhores momentos da nossa vida, eram quando a gente estava, a filantropia a gente fazia junto, tudo era junto. Os melhores momentos da nossa vida, era quando a gente estava relaxando e viajando. Aí, muitas vezes, cada um estava no seu espaço no Brasil, mas quando a gente viajava, a gente percebia uma união e algo muito legal. Então, a gente falou, bom, viver isso todos os dias vai ser legal. Claro que você enfrenta desafios no meio do caminho, ninguém está duvidando disso. Mas, é muito bom. É, e eu acho que, no meu caso, a Marta foi a pessoa que, bom, primeiro, é a mulher da minha vida, a minha cara metade, minha alma gêmea. E, segundo, que ela é uma pessoa flexível, adaptável. Você topa qualquer coisa, topa qualquer parada. Se precisar trocar um pneu, ela me ajuda. É claro que cada um tem a sua parte. Dentro do motorhome, a gente divide as tarefas. Ninguém, ninguém... Acho que é difícil você viajar com uma pessoa que não esteja disposta a viver esse estilo de vida. Acho que os dois têm que querer isso, né? Se for só um querer e o outro for só para fazer a vontade do outro, no meio do caminho não vai dar certo. Porque, realmente, os dois têm que estar com muita vontade de que isso dê certo, de que isso funcione. É uma vida de marinheiro, praticamente. Então, tem que compartilhar as despesas, tem que dividir as tarefas, tem que se apoiar nos momentos difíceis. Os momentos fáceis são maravilhosos, os passeios, os lugares, os destinos. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Tem muita dificuldade, tem muito desafio, né? E é uma aventura, de fato. E, realmente, para nós, tem sido uma experiência positiva, agradável, deliciosa. Infelizmente, a gente está vivendo num mundo com uma pandemia que veio para atrapalhar a vida de todo mundo. Então, a gente não vai nem colocar esse assunto aqui em pauta, porque cada um tem as suas dificuldades. Não é o tema desse vídeo, pelo menos. Um outro item que eu acho importante, e aí é de cada um, mas também faz parte do conjunto casal, ou família que está vivendo dentro do motorhome, é a questão de se adaptar às situações. Se você está acostumado e não abre mão de alguns confortos da vida do dia a dia, eu acho que é difícil você viver num motorhome. A questão da água, apesar de você ter água em campings, em áreas de serviço, a questão da energia elétrica, a questão da internet. Se você está acostumado a assistir televisão das oito da noite às quatro da manhã, ou às duas da manhã, esquece que você não vai ter bateria à noite. Mas também não faz sentido você viver numa autocaravana para assistir tanta televisão. A ideia é passear, viajar, né? Exatamente. Mas eu digo assim, se você... Ah, eu gosto de ficar horas tomando banho no chuveiro. Você vai acabar com gás uma noite. Eu gosto de ficar com a autocaravana, com o aquecedor ligado. É diferente você fazer uma viagem de turismo, ficar 15 dias, um mês, um motorhome passeando pela Europa, pelo Canadá, pela Austrália, né? Ou você morar dentro de um motorhome e ter aquilo como uma sua rotina no dia a dia. Então, eventualmente, você vai ter que abrir mão, ser flexível, ser adaptável a diversas situações, né? É. No nosso caso, nós ainda temos as duas gatinhas. O que, assim, dificulta um pouco mais. Muitas pessoas viajam com cães, muitas pessoas viajam com gatos, mas isso, com certeza, dificulta no sentido de que, no verão, a gente precisa se preocupar com elas, deixar o ambiente muito quente. Está calor, eu vou para a praia, fui. Agora, com o animalzinho, você precisa se preocupar até com a temperatura do carro, se está muito quente, muito frio. Enfim, isso dificulta bastante. Embora, por incrível que pareça, elas, as nossas duas gatinhas, eram inimigas públicas. No Brasil, onde a gente tinha um apartamento de 100 metros quadrados, o espaço era pequeno para as duas. E aqui é incrível como elas se dão bem. Elas não brigam, elas convivem, passam uma do lado da outra. Então, isso foi uma surpresa muito boa e muito agradável. Na verdade, elas estão melhor agora do que estavam antes, porque, bom, elas estão se divertindo também. É. Mas é de fato, se você está carregando, e tem muito, tem muito morador de motorhome, quem leva uma vida nômade, com cães, que viajam com seus cães, com gatos, com crianças. E a gente tem um vídeo muito bacana de como nós adaptamos elas ao motorhome. Então, assiste esse vídeo se você tem intenção, que vai te ajudar bastante. Apego. Olha, acho que um ponto importante, é o apego. Se você tem apego à família, se você tem apego a coisas materiais, a bens materiais, também dificulta você viajar no motorhome. É verdade. Não que você tenha que abrir mão da família, mas se você está acostumado a almoçar todo domingo na casa da mãe, ou da sogra, do tio, dos irmãos. Viver viajando, né? Porque a nossa proposta é viver viajando, fazer os 27 países, ou perto disso, da União Europeia. Claro que nós estamos distantes da nossa família, que é no Brasil. mas mesmo para você que mora, por exemplo, em Portugal, tem a ideia de sair viajando. Se você tiver um apego muito grande à família, nesse sentido, claro que vai ser algo que você vai sentir falta, né? Sem dúvida. Apesar de ter contato pela internet, por telefone, se você quer viajar, a gente está falando aqui de um estilo de vida nômade, não de quem vive no motorhome e fica sempre na mesma cidade, aí é uma casa... É diferente, é bem diferente, porque a gente pode falar sobre isso num outro vídeo, né? Mas se você pretende viajar, conhecer outros lugares, realmente nem todo mundo está disposto a acompanhar você. Então, você vai ter que ter, abrir mão um pouco dessa questão familiar, dessa questão dos amigos que estão por perto todos os dias, a todos os finais de semana jogando futebol, ou seja lá qual for a sua relação com os amigos e com a família. Na verdade, você vai trocar alguns prazeres por outros prazeres, mesmo que seja temporário, mas você tem que trocar algumas coisas, porque não dá pra abraçar tudo, né? Claro. E o apego em relação a bens materiais que ele diz é que se você vai morar aqui, você tem pouco espaço, então você tem que realmente escolher o que você pode levar, mesmo em termos de peso da autocaravana, quanto em termos de espaço, você vem fazer escolhas. Então é nesse sentido que ele está dizendo, né? Exatamente. Bens materiais, você não pode ter uma coleção de bolsa, uma coleção de sapatos, não tem uma coleção de alféreos. Mesmo porque nem tudo combina aqui. Uma roupa super chique, um sapato de alto, não combina em morar nesse estilo, né? Você tem que abrir mão realmente, né, de bens materiais. Você quer ter uma moto, um carro, tem gente que tem vários, então isso aqui já dificulta bastante essa questão pra quem tem esses apegos. No nosso caso, é mais difícil ainda porque nós largamos, vendemos tudo no Brasil, viemos com duas malas e já viemos dispostos a ter menos, então a autocaravana não foi tão difícil. Mas tem pessoas que vão fazer essa aventura e continuar com uma casa. Ah, bom. Aí nesse caso, você pode ter tudo que você gosta na tua casa, escolher, mesmo assim, você tem que fazer escolhas pra levar o que é realmente importante na sua autocaravana. A gente está dizendo de quem vive aqui não tem outra casa, não tem lugares, não tem coisas guardadas, que tem tudo que tem que estar aqui. É, nós escolhemos uma vida minimista, menos é mais, e viver mais e ter menos. Foi isso que eu escolhemos. E aproveitar melhor o que tem. É. Bom, agora respondendo a pergunta, se ainda vale a pena viver em um motorhome, acho que isso é uma resposta que cada um tem que dar pra si, né? A gente aqui levantou umas questões, cada um tem o seu estilo de viagem, o seu estilo de vida, o seu estilo de motorhome, tem motorhomes pra mais de 100 mil euros, tem motorhomes de 5 mil euros, então tudo depende do seu bolso, de onde você vai fazer essa viagem, quanto você tem pra investir. Inclusive, temos um vídeo sobre o tour no motorhome pra você conhecer a vidinha inteirinha por dentro e temos um vídeo que fala também quanto nós pagamos na vidinha e como que foi a compra dela. Então acompanha com a gente, assiste esses vídeos se tiver a gostar bastante. Obrigado, muito obrigado por ficar com a gente até o final desse vídeo, eu gostaria de pedir um favor que vocês se inscrevam se gostarão do conteúdo, indique para os amigos, compartilhe, deixe o seu comentário, ative o sininho para as notificações e até o próximo vídeo. Obrigado!